Queria saber da Maíra, mas aí deixo em aberto para todas participarem. Uma coisa que eu acho que todas nós, em alguma medida, vivemos nas nossas áreas ou na nossa rotina, que é um negócio que eu só fui perceber conversando com a minha sobrinha, que é de uma outra geração. Eu tenho 23 anos, mentira, eu tenho 40 e ela tem quase 20. E aí eu cresci, e olha que eu trabalho com comunicação, a gente fala o tempo todo e tal, mas eu só notei, conversando com ela, que eu cresci tendo uma auto-limitação de fala. E eu explico, o entorno não nos ajuda, o entorno não faz com que a gente se sinta 100% do tempo, livre para falar tudo aquilo que quer. Quando a gente está no ar, eu e Carla estamos diariamente no ar, nós fizemos um esforço constante, o tempo todo é claro, tem responsabilidade social com tudo aquilo que a gente fala, tudo isso é verdade, vale para todo mundo, homens e mulheres, seja o que for, vale para todo mundo. Mas o nosso cuidado com a escolha de palavras e com tudo aquilo que a gente vai falar, ele é muito maior por causa do julgamento que a gente pode receber do outro lado. Então eu noto que a gente cresce num ambiente que por causa deste entorno, cria uma quase auto-limitação de fala. Maíra, tem um estudo nesse sentido, é uma percepção, é uma... E aí eu falei da minha sobrinha, porque tem uma outra cabeça, já é toda doidona e tal, e ela falou, mas fala, tia, mas fala o que você quer, fala sem muito freio, não fica escolhendo muito não. Tem uma outra cabeça, já tem uma outra realidade, mas é isso, é só uma percepção, tem estudos nesse sentido, dá para a gente falar que isso é uma realidade? Sim, é uma realidade, tem, vou citar, por exemplo, um estudo que a gente fez junto com o Instituto Patrícia Galvão e a Laudes Foundation, que diz, 36% das mulheres dizem que já sofreram preconceito, discriminação ou assédio no ambiente de trabalho pelo fato de serem mulheres, por sua condição de gênero. Então, de fato, isso acontece, é majoritário o número de homens e mulheres que conhecem alguém que já sofreu algum preconceito, uma mulher que já sofreu algum preconceito por ser mulher. Então, essa coisa do cuidado, de não poder, por exemplo, achar que está sendo julgado o tempo todo, e de fato, muitas vezes está mesmo, qualquer aproximação de um homem pode ser entendida de outra forma. Tem uma série de fantasmas aí que rondam, isso a gente está falando de um ambiente corporativo, de pessoas com uma escolaridade mais alta, que não representa a maior parte da população também. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a maior ocupação de mulheres mais velhas, que é no emprego doméstico, tem estudos que mostram o quanto é complexo uma mulher que está dentro da casa de outra pessoa, portanto, numa relação de proximidade profunda, limpando a casa, cuidando das crianças, etc. E, ao mesmo tempo, é como se tivessem muros cercando essa trabalhadora daquela família, muros, uma sociedade inteira que difere, que segrega e que ela não participe, etc. Então, eu acho que é muito importante para as mulheres o trabalho, o empreendedorismo, como a Ana e a Cris falaram, muitas vezes é uma saída importante até para conseguir conciliar essa agenda, mas estar no mercado de trabalho é um desafio não só pelo cuidado com os filhos e com a família que precisa, do qual elas não podem abrir mão, mas também por todas essas dificuldades que as mulheres enfrentam nos espaços de trabalho e talvez você possa até falar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas no legislativo, por exemplo, nos ambientes, nas esferas públicas. É, tem estudos que mostram, por exemplo, que as mulheres entram na política falando mais e saem falando menos. Quando terminam, começam os seus mandatos mais eloquentes e terminam os seus mandatos menos eloquentes e quando os homens fazem justamente o caminho contrário. Porque são espaços que não são acolhedores para as mulheres. A gente tem, por exemplo, relatos de deputadas eleitas que vão para a frente do Congresso para negociar como representantes de bancada dentro do Congresso e os políticos param e falam, não quero falar com você, quero falar com o homem. Não, mas eu sou a mulher indicada pelo meu partido para ser representante da bancada e vir negociar tal pauta. Não, aí elas começam a falar, eles viram de costas, saem da sala. Então, há de fato, isso assim, quando é leve, porque tem ameaças, tem cantadas. Violência, né? Tem casos extremos de assassinato político, como aconteceu com a Marielle Franco no Rio de Janeiro. Então, assim, não são espaços acolhedores para as mulheres. Não foram espaços conformados e criados para elas. Então, é normal que haja esse constrangimento, né? Então, assim, não são espaços acolhedores para as mulheres.